Pai da Mariana, hoje temos aqui um cantor especial, o Jonathan que veio cantar em especial para a Mariana, mas antes disso o pai da Mariana tem algumas palavrinhas, vamos lá Boa noite, obrigado, Maria, parabéns, felicidades, boa viagem né? Obrigada, semana que vem você está viajando, essa juventude tão bonita aqui, pessoal bacana, família, isso é que faz alegria da casa e da festa, queria agradecer a presença de todo mundo, meu nome e o nome da Heloísa e deixar para o Jonathan aqui fazer as vezes da casa, é um cantor internacional, para quem não sabe, ele é assessor do Rubens Barriqueiro do Rubens Barriqueiro, agora chegou da Itália, da Itália não, Silverson, não hoje, você já veio semana passada, então agora ele vai dar um plazinho para a gente aqui, valeu, Mari, um beijo, obrigado gente. Puta, eu cheguei na roubada aqui agora né, quem, o que eu vou fazer, vamos ter que cantar né, tio, essa aqui para você, para sua esposa, para a Mariana, é só a vocal né, beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, então vamos lá, a capela mesmo né, a capela, vamos lá, um, dois, um, dois, três, fly me to the moon, let me play among the stars, let me see how spring is like on Jupiter and Mars, in other words, hold my hand, in other words, baby, kiss me, fill my heart with song, and let me play forevermore, let me play forevermore, you and I are longing for, I won't stand at the door, in other words, please be true, yeah, in other words, I love you. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. A segunda, vamos lá.